Porque já fecharam escolas na zona noroeste, fecharam o Cesário Bastos, o Acácio Nogueira, agora são mais essas duas, Cleóbulo e Brascubas. Vocês imaginam a quantidade de estudantes fora da escola. É uma quantidade muito grande. Isto aqui foi uma conquista nossa. Foi a Associação dos Petroleiros que comprou essa área todinha aqui, construiu esse conjunto de prédios aqui e doou ao governo do Estado essa área para fazer a escola aqui. Então, na verdade, isso é uma propriedade do povo, é uma propriedade dos trabalhadores, que agora eles estão usando para a administração do governo do Estado. Quer dizer, eles transferiram a diretoria regional de ensino para o Cesário Bastos, acabaram com o Cesário Bastos, depois transferiram de lá para cá e agora querem acabar com mais essa escola. Cada vez que eles fazem isso, é menos gente estudando. Porque os alunos têm que vir de locais muito longe, muito distantes, para a próxima escola. Aí depois eles vêm com esse papo de um quilômetro e meio. Mas isso tudo é mentira. Porque o que acaba acontecendo na prática é que a maior parte dos estudantes que moram muito longe não podem vir mais porque não tem verana para pagar. Agora, quem é riquinho paga uma escola particular que está junto com o senhor governador. É isso aí! Então, a gente tem que continuar esse movimento. Aqui tem os estudantes, os pais de alunos, os professores, os funcionários de escola e todos os outros setores da sociedade que estejam interessados. Aqui no caso, a Associação de Moradores está apoiando e a Sociedade de Melhoramentos e o Grupo da Favela também. Então está todo mundo apoiando essa luta de vocês. Vamos em frente e vamos até o fim nessa luta. Não vamos parar, não. Quem fecha escola abre o quê? Presidão! Quem fecha escola abre o quê? Presidão! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL